Música Ela vai ficar com ciúme nesses instantes Também Foi Fazer uma dancinha hoje Hoje tem né, porque está com saudade Sim, saudadezinha Vamos fazer Música Música Pra isso eu sofri mais não, cheguei já Música 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 Gente, olha com quem eu estou aqui Nossa, você está me sentindo baixinho Eu pensei que ele era mais baixo Você está encontrando? 21 22 Mas que mês? Eu sou de agosto Vai ser de 2000? 2000 É sobre isso Eu estou com saudade Eu estou com saudade E aí, pai, faça a boa pra mim aí Eu vim lá do Nordeste desesperado Mulher? Fala aí Aonde? 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 Eita, entrou 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 Olha o shape Olha o shape aí O shape de McDonald's O shape de McDonald's Dele, olha Estou O meu gibiche tatuagem Está repreendido Em nome de Sato